Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E hoje aqui no Experimentando a Vida eu vou ensinar vocês a fazer esse tomate confitado maravilhoso. O cheirinho tá top! E pra essa receita nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. O tomate grape, ele é um pouquinho maior do que o tomatinho cereja. Nós vamos utilizar uma cebola grande, inteira, e ela cortadinha assim, na meia lua. E também nós vamos utilizar um manjericão fresco e a salsinha e quatro dentes de alho. Também vamos utilizar um copo de azeite e o sal a gosto. E agora o modo de preparo, nós vamos começar pela cebola. Vou colocar assim na forma, como se fosse uma camada, uma camadinha de cebola. Lembrar de espalhar bem a cebola pela forma. Pra quem quiser, já pode ir colocando um salzinho, pra depois não ficar sem gosto. E vamos aos tomates. É como se fosse a segunda camada. Esse tomatinho é uma delícia. Mesma coisa da cebola, espalhar ele bem pela forma. Agora, os dentes de alho, que dá pra você colocar assim, nos cantinhos, e os dois no meio. E pôr um pouquinho de sal também. Colocar um pouquinho a mais de sal. Só não vai pôr muito, hein, gente? Cuidado aí que a pressão é alta. Mas eu acho que já ficou bonzinho de sal. Talvez só um pouquinho mais. E agora vamos colocar as ervas. Colocar assim bem os talinhos mesmo. E agora, ainda tem mais um pouco aqui. Não vai desperdiçar, hein? Faz toda a diferença nessa receitinha. E o manjericão. As folhinhas de manjericão. Hum! O cheirinho do manjericão fresco é uma delícia. E agora, nós vamos colocar o óleo. Lembrando que a quantidade de óleo tem que cobrir todo o tomatinho, tá bom? Tá bom? Agora que a montagem do nosso tomatinho já está feita, ele vai pro forno, 180 graus, por aproximadamente meia hora. Daí eu volto e mostro pra vocês o ponto certinho que ele tem que ficar. Tiramos agora do forno. E essa é a consistência que tem que ficar. Meia hora é pra cada 150 gramas, 100 gramas. Como nós fizemos 350 gramas, ficou em torno de uma hora no forno até chegar nessa consistência, tá bom? Agora nós vamos aguardar a esfriar e depois colocar nesse potinho. Voltamos! Já é outro dia. Nós descemos o nosso tomatinho confitado 24 horas na geladeira. Olha como ficou maravilhoso. E eu vou experimentar, gente. Eu tô muito ansiosa porque eu fiquei sentindo o cheiro e não comi. E vou colocar numa torradinha. Vamos lá. Colocar cebola, que eu gosto. E um tomatinho. Vou pôr mais um tomatinho. Quem sabe? Ai, gente. Esse cheiro tá incrível. Bora lá experimentar. Gente, é sério. Ficou muito bom. Muito, muito bom. Eu acho que a ceia podia ser só isso aqui. Eu já tava feliz. Realmente, o óleo pegou muito ao gosto do tempero e do tomate. E tá perfeito. Inclusive, é uma receita super fácil pra você fazer aí na sua casa. Se você já gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve e compartilha pra aquela pessoa que ama tomate, que nem eu. Beijinho da Mika e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí